Esse é o Júnior, nosso querido porteiro aqui do prédio, e ele, isso aqui há 18 anos, é quase como parte de nossa família. E como a gente quer muito bem a ele, eu fiz certas perguntas. Júnior, você faz um check-up anual? Não, não faço não, confesso que não. Você sabe qual é a sua pressão? Também não, minha pressão estava 15 por 10, mas já vai para mais de um ano. 15 por 10 já faz mais de um ano, quase. Não acompanho. A última vez que você foi no médico? Faz, foi mais ou menos antes da pandemia, em 2019. É, já vai fazer dois anos. E você, por acaso, sabe como anda o seu colesterol? Estava um pouco alto. Um pouco alto. Um pouco alto o colesterol com pressão alta, você fuma? Não, não fumo. Ainda bem. Então, todos esses são indícios que você pode ter AVC ou infarte logo, se você não cuidar da pressão. Então, se eu fosse você, hoje mesmo, saia daqui e ia correndo no médico fazer o check-up. Porque o colesterol alto é uma doença surda. Ela só vai aparecer depois que você teve infarto. Te cuida, amigo.